Lá em Capelinha, na comunidade do Sisqueiro, um homem de 48 anos tirou a própria vida depois de matar a ex-mulher de 45 anos. Essa barbaridade aconteceu na frente da filha do casal, uma menina de 9 anos. De acordo com a polícia, o homem teria atirado contra a ex-companheira, que morreu na hora, e em seguida ele fugiu de casa para uma área de mata, onde ele tirou a própria vida. Parênteses disseram que ele não aceitava o fim do relacionamento e por isso tomou a pior decisão do mundo. Vamos buscar ajuda de outra forma.